Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele e meus amigos Alanios Amiguinho, hoje ele não está aqui para roubar a sua alma, muito pelo contrário, está sim Hoje é só para pegar emprestado para sempre Exato cara, muito bom, é isso aí meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios Amigável Porque nós temos que fazer esse react desse trailer que saiu hoje rapaz, dos Friendships aí, um compilado na verdade de todos eles Meu amigo, a gente ainda não assistiu, eu comecei a ver ali a parada para poder ver como é que era Mas eu tive que parar porque a gente tem que fazer esse react delicioso para vocês obviamente né E pelo jeito e pelo que eu vi na internet, tem muita coisa legal que eu já vi também alguns spoilers da galera comentando eufórica de algumas coisas ali que rolaram Então a gente vai ver isso aqui tudo junto com vocês e comentar o que a gente achou também Mas antes de continuar, eu gostei de pedir a você que está assistindo, vai deixar o seu like aí embaixo aqui no canal Ativar o sininho para não poder deixar os próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam de ativar o sininho cara Todas as notificações aí ó, sino, like, inscrição, ativar a nossa plataforma roxa lá também Acessar ela né, está no link aqui no comentário fixado para vocês verem lá Batemos mil seguidores por lá e contamos com vocês para as próximas lives Olha o olhar do Alanis para vocês ó, hoje ele está amigável, mas não se acostumem Vamos ser amigos É isso aí meus amigos, então vamos lá, eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui como sempre para vocês verem a gente um pouquinho menor O trailer já está aqui devidamente preparado E só avisar uma coisa também meus amigos, que o trailer, pelo que eu soube, ele tem músicas né, com direitos autorais e tudo mais aí O nosso querido Speed me avisou antes da gente gravar inclusive, então brigadão Speed aí pelo aviso E como essas músicas costumam dar problema, a gente vai tocar esse trailer aqui com um volume mais baixo do que a gente está acostumado, beleza? Então sem mais delongas meu querido Alanis, taca ali o prêmio meu amigo Esse aí a gente já viu, Subzerim Mano Ué, olha o cara A Milena Mano Véio, a meia dúzia infartou aqui agora Olha o Kid Turner Tá bem o Kid, mano Caramba Caramba, mano, que foda, cara Olha aí Mano Ah, que negócio de doce né, que a Jade destruiu ali ó Mano, que foda, véi Vem do céu Referência abaixo Olha aí ó, a Sindel, cara Ela não quebrou o negócio ali, não que isso Mano, eu estou pensando no bonequinho Cara, o Exterminador passou ali de moto, véi Li o que aí fazendo a dancinha É, que é a dancinha do Grease, né Do filme de outra volta Caraca, véi Ó o Jackson Ó, mano Mano do céu É o Epic Sax Guy, tá ligado? Sim Ó a musiquinha Caramba, que foda, bicho Velho, que excelente, cara Meu Deus, Alanios Cara, que muito bom isso, mano Mano, assim A gente viu esse compilado aqui Muito rápido Então algumas assim Até mais difícil de perceber Mas olha só, cara Olha aqui, cara O Collector usando os instrumentos O Collector tocando os bagulhos ali É, sabe aquelas paradas que a gente vê Inclusive em programas Que tem caras que Tocam vários instrumentos de uma vez Sim, sim, sim Então, esse é o Collector, velho Olha que foda Exatamente Olha o Cabal tocando o xilofone, mano Olha isso aqui, velho Que coisa mais maravilhosa Olha lá, aqui tá a Milena aí, ó E essa Milena, velho Ela está no jogo, gente Não da forma que a gente queria, né Mas ela tá aí Será que não é da forma que a gente queria? Ó, tem um intruso entrando ali, ó Caramba, velho Olha só, hein Ela tá com a roupa clássica, né É, exato, cara Brincadeirinha de irmãs ali, ó Bonitinho Agora, mano Se ela tiver no friendship Da Quintana só Foi alguma coisa que os caras fizeram aí Tchau, tchau, Milena Foi bom te conhecer Pois é, meus amigos Então, a gente não pode confirmar nada Com base nisso, entendeu? Eles podem ter feito isso ali Justamente poder fazer uma homenagem A personagem só Não vamos passar os carros Na frente dos bois aí É, exatamente Por enquanto é só Tchau, tchau, Milena Foi bom te conhecer Exatamente, cara Olha o Guedes Fazer castelo de areia, mano Carinha dele de preocupado com o negócio ali É, eu fazer com a mãozinha assim, né, mano O molde bonitinho ali, ó Cara, que foda O Cass tira no selfie Essa vai pro Insta A mesma coisa do outro lá O Shao Kahn aqui na frente A pinhata ali Com o Shao Kahn, cara Que da hora, mano Mais pra frente mostra depois O final do Friendship, né Um monte de doce no chão ali, ó Mano Thunder Kid, mano Olha as luzinhas, cara Cacete, mano Excelente essa referência aqui também, cara Eles trouxeram o Thunder Kid, mano E a gente comentou esses dias em live, né, cara Que, pô Eu acho que eles não vão trazer essa referência, não Eles devem fazer uma parada nova e tal Mas não, cara Eles trouxeram de um jeito diferente, velho O Thunder Kid tinha que vir, velho Agora isso aqui, né Mano Terminei, tá mortinho, mano Você viu o Terminador em cima da moto desse jeito Fazendo graça, velho Cara, depois ele volta de ponta cabeça Olha lá Olha lá Olha lá o sorrisão Aquele sorrisão duro dele, assim Dando joinha, mano Caralho, velho Muito bom Ó, beleza Aqui tá dando um compilado de tudo Coringa Ó, o Nubi a gente já tinha visto também Quebrou ali os docinhos no chão É E é toda feliz, velho Comemora lá Mano Olha o sal do Nightwolf Esse do Nightwolf, mano Caralho O do Iron Black é legal também O do Iron Black dando um tiro nos patinhos Muito da hora, mano Ó, o Kung Lao a gente tinha visto Olha Olha o Raiden na pipa A rabiola da pipa dele É umas gravatinhas borboleta lá Pois é, mano Aquelas pipas antigas, tá ligado? Mano, o cara é o deus do vento, mano E a pipa cai no chão lá Vai te catar, fudinho Pois é, velho Olha lá a princesa dele Ó, esse aqui é aquele É João Bobo Que fala Caramba, velho Exatamente, mano O Jack socando o João Bobo Tim Olha o Shao Kahn, mano Ó, tinham perguntado, né Como é que seria o friendship do Shao Kahn e tudo A gente não imaginava ele fazendo uma coisa infantil Mas, porra, combina totalmente com o personagem desse aqui, cara Perfeito, cara Os caras foram muito criativos Olha o bolo Olha o bolo do baraco, olha lá É Mano, esse da Sindel, velho Ela dá esse grito e a taça não quebrar ela depois de tomar o vinho Criativa, hein, mano Ela conseguiu fazer o negócio de uma sintonia ali pra não quebrar o vidro Que eu vou falar com você, olha Que da hora, mano Caramba, mano Ó, da Scarlet Da Scarlet pintando assim nadinha ali no canto Sabe desenhar, hein, filho Falar com você, hein Caraca, velho Cara, o do Exterminador, eu acho ele os mais Falar lá O do Exterminador, eu acho ele os mais engraçados, velho Porque é muito improvável você ver um robô fazendo os trens assim, velho Mano, voltando de ponta cabeça, eu quero o Exterminador, mano Caraca, mano, vou falar com você Ah, esse do Liu Kang ficou massa, velho Eu quero ver ele todo Você lembra que ele fazia já a dancinha, né Só que dessa vez ele aprendeu a dançar, né Sim Deve ter assistido muito Grease com o John Travolta, né Aí, meu filho, aprendeu É aquele filme, Embalos de Sábado à Noite, eu acho Exatamente, cara Grease, Embalos de Sábado à Noite Mano, eu quero muito ver esse Friendship inteiro Dia 26, bacana E agora o Jack, Epic Sax Guy ali, mano Puta merda Isso ficou excelente, velho Você já viu, né, Caio, o meme do Epic Sax Guy? Cara, você acredita que não? Eu vou te mostrar depois Olha a olhadinha do Jack, tipo assim É Você vai ver que ficou idêntico, é a referência É o Epic Sax Guy Ficou tipo assim, I'm sexy and I know it Entendeu? Sensacional, cara Cara, Netherrealm tá de parabéns Porque, velho, quanta referência foda Nossa, impressionante, assim É até difícil a gente falar, tipo Caramba, a gente gostou mais de um, de outro e tal Porque são tantos que são legais, assim E a gente precisa ver eles completos, entendeu? Mas, por enquanto, meu voto vai pro Thunder Kid Cara, o que que é isso? Ela trouxeram o Thunder Kid, velho Thunder Kid neon Olha, e eles não mostraram de todo mundo, né? Eles fizeram um compilado de alguns apenas ali, mas não de todos Sim, falta o Spawn, falta o Kotal Kahn Robocop Agora a pergunta é Com essa referência do Kid Thunder mesmo, aí, que eles colocaram Será que pro Shinsung eles vão fazer alguma coisa relacionada ao arco-íris que ele abre, assim? Então, ó Tem o Kid Thunder pro Raiden E tem o bolo do Baraka, né? Que o Baraka também faz bolo Ele dava presente, né? Que é o bolo da Kitana, na verdade De novo, ele dava presente Mas aí ele traz o bolo, né? Então, eu não tô vivo não, cara Excelente, cara Eu acho que eles não vão lançar mais nenhum compilado relacionado aos Friendships Pode ser que eles peguem algum de um personagem específico ou outro aí E jogam no meio da semana pra dar aquele hype, entendeu? Já que chega o Aftermath na semana que vem Mas eu tô muito curioso pra poder ver, cara, os demais Sério A gente vai fazer um compilado com todos os Friendships assim que o jogo sair, cara Vocês podem ter certeza disso Vocês vão ver um videozinho desse aqui no canal Pra gente se divertir junto aqui e tudo mais Qual a sua expectativa pro restante? Mano, na moral É, tudo isso é muito bom, cara Acho que eu não vou mais dar Fatality nesse jogo Não tem porquê, a gente enjoou de Fatality, já Ai, mano, que lindo que tá isso, cara Tô muito bom Tô curioso pro que vem Porque o que veio até agora Tirando o lance do Kid Thunder, né? Que, tipo, era o que a gente queria E meio que não conseguia imaginar outra coisa pro Raiden ali e tal E ver o Kid Thunder foi uma surpresa muito boa, né? Então, mas vou colocar ele na lista ali É, porque foi tudo uma surpresa muito boa Sim Não teve nada que eu torci o nariz Foi tudo muito engraçado, sabe? Pois é, meus amigos Mas então é isso, minha gente A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse react Desse trailer dos Friendships Agora a gente quer saber de cada um de vocês aí, cara O que vocês acharam desse compilado de Friendships? Qual ali vocês ficaram no hype assim Caramba, eu quero ver esse negócio completo, entendeu? E qual vocês acharam, tipo, né? Legal, mas nem tanto assim também A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho pra ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou, você deu uma olhada Um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês Até mais E... Somos, amigos Tchau, tchau